A CIDADE NO BRASIL Traz notícias da cidade onde explica essa verdade, eu me perdi Foi um crime sem motivo, dois ou três aperitivos e eu tô aqui Tinha tudo que sonhava, a morena se guardava só para mim Tinha belos companheiros com defeitos pra terceiros, mas não pra mim Todo sábado cerveja, peixe frito na bandeja e aipim Depois banho e barba feita, a gravata mãe ajeita e ela enfim Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá Mas alguma esperança vai me libertar Na carteira de um qualquer eu vi a foto da mulher, minha paixão Tinha data bem recente, falava de um beijo ardente Perdi a razão De repente uma cegueira com ódio na peixeira Eu ataquei Ninguém mais me segurava, o ciúme comandava E eu matei De repente escuto um grito, meu amor de olhar aflito Na multidão Foi caindo de joelhos, me gritou de olhos vermelhos É meu irmão Minha vida nessa cela é olhar pela janela E esperar A visita da esperança que nasceu numa criança Me perdoar Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá Mas aquela criança vai me libertar Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá Mas aquela criança vai me libertar E até a próxima